A paz do Senhor, Tia Lu, é um prazer estar participando deste quadro no teu canal. Agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe os teus trabalhos, que Deus abençoe o teu ministério e que Deus abençoe todas as pessoas que acompanham os trabalhos da Tia Lu. Foi quando a pastora da igreja aonde eu congregava me fez o convite para trabalhar com as crianças. E foi então ali que nasceu este ministério no meu coração, surgiu e fluiu, continua a fluir até hoje. Para mim é importante anunciar a palavra de Deus e com isso cumprir a ordenância de Deus, que é levar as boas novas. Quando eu evangelizo uma criança, é como plantar no coração desta criança uma sementinha com amor, com carinho e ter a certeza que essa sementinha irá fluir no coração, na vida desta criança, irá frutificar a vida dela e na vida da família dela. Foram tantas experiências, mas uma delas, nesses 16 anos, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu iniciei no Ministério Infantil, foi na Escola Bíblica Dominical, assim nós falávamos. Eu recebi uma menininha, aproximadamente uns 7 anos na época e a família não era evangélica, mas foram nesse dia fazer uma visita e a menininha se encantou pela classe do Ministério Infantil e ela queria voltar outras vezes, mas os pais delas, como eu disse, não iam à igreja, não frequentavam a igreja. Foi então que eu conversei com os pais de estar buscando e depois levando ela de volta para casa para que ela pudesse assistir às escolas bíblicas aos domingos. Então, assim foi e hoje eu me emociono porque ela se tornou uma tia no Ministério Infantil e ela tem muito carinho pelas crianças e isso só quem está no Ministério Infantil e vê nessa geração crescer sabe o que eu estou falando, é uma experiência que marca muito.